E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para continuar a nossa série de Crash Bandicoot e, pois bem, vamos entrar aqui nesse boss. E lembrando que se você não assistiu os outros vídeos, assista pra você entender o que tá acontecendo e também se inscreve e me segue nas redes sociais. Tá tudo aí na descrição, tá bom, galera? Enfim, galera, temos aqui um boss. É o segundo vídeo que a gente começa já enfrentando um boss, tá? Vamos ver qual que é dele. Eu acho que eu já enfrentei um boss. A gente já enfrentou um personagem desse parecido numa outra fase. Ah, ok, já entendi. Então é uma fase que a gente enfrentou um bichinho parecido com esse. Eu acho que a ideia é a mesma. A ideia é basicamente a mesma. Então a gente tem que basicamente esperar o momento que ele parar de atirar pra bater nele, né? Ah, tranquilo. Só espero não moscar e me matar. Porque se matar não faz bem. Ok, vamos esperar ele passar ali pelo meio. Boa, 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 boa. Dá pra bater. Boa, boa, Crash. Nice. Dois hits, hein? Dois hits, hein? Dois hits. Calma, deixa eu me esconder bonitinho aqui. É... Calma, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Deixa eu me esconder aqui. Vamos lá, carinha. Arrasca a arma aí, vai. Roscou, arroscou, arroscou. Toma, seu trouxa. Vou continuar aqui, vou continuar aqui, hein? Se ele ficar perto da gente, a gente mata ele. Boa, boa, boa. Toma, nossa. Ah, foi tranquilo esse boss. Era ter mais paciência. Foi um boss de bastante paciência. Boa, Crash. Nice. Nice, tranquilo. O boss foi tranquilo. O problema são as fases. As fases é quando as coisas complicam um pouquinho. Então, beleza. Passamos aí mais um boss. Eu não sei se falta muito pra gente zerar esse jogo. Eu acho que... Talvez. Talvez sim, talvez não. Não faço ideia. Comenta aí se falta muito ou não. Mas esse jogo, cada vez que passa, vai ficando mais difícil. Nem vocês sabem, né? Porque eu nunca joguei Crash, então... Já é dificuldade... Já tem uma dificuldade natural. E esse jogo é difícil, então... Saca como é. Hum, é fase de ponte. É fase de ponte. Sabia que era fase de ponte. O jogo até me deu duas vidas, porque já sabe que é fase de ponte. Enfim. Parece que tem alguma coisa pra trás, não parece? Será que dá pra bugar aqui? Vou pular aqui. Ah, talvez dá pra bugar de boa aqui. Ok. Deixa eu deixar ele bonitinho aqui. Ah, cara. Mas eu vou passar no bug, velho. Eu não importo. Em... Na verdade, eu não quero passar raiva, tá ligado? Eu não ligo de... Não passar raiva. Deixa eu pegar as rutinhas aqui. Opa, uma vida agora de vida. Vida, boa. Hum, o problema é que a gente tem que voltar agora, né, velho? O problema vai ser a gente voltar. É, tem... Como que a gente ia passar sem bugar, né, velho? Será que é invisível as coisinhas? Será que são invisíveis? Não tem como a gente passar sem bugar, porque não tem plataforma pra gente pular. Enfim, dane-se. Pegamos tudo aqui. O problema é que a gente não tem checkpoint. Se a gente morrer, a gente teria que voltar pra pegar aquelas caixas lá atrás. E eu não tô muito afim de voltar tudo isso aqui. Mas, enfim. Vamos na maciota aqui. Né, Crash? Vamos com calminha. Não! Nossa! Nossa! Quase enfartei também que tinha um bobo de gelo aqui que ajudou a gente. É difícil de bugar isso aqui, velho. Não, não é difícil, mas... Às vezes você ficar certinho em cima da plataforma é meio difícil, tá ligado? Bom, pelo menos aqui dá pra... A gente passar o javali, porque ele pode dar dano na gente. Deixa eu passar isso aqui. E nos dá uma vida. Boa! Beleza. Vou aqui. Tá. Nossa! Eu quase me matei. Deixa eu matar esse bicho aqui. Hum... Agora bugar aqui vai ser um pouquinho mais difícil. Porque a gente não pode fazer o que a gente tava fazendo. Não tem uma parede aqui pra ajudar a gente, né? Nossa! Conseguimos, conseguimos. Checkpoint, jogo. Checkpoint, jogo. Me dá um checkpoint. Olha, o jogo não dá checkpoint. Deixa eu ajeitar o crash aqui pra ele não cair. Me dá um checkpoint, jogo. Checkpoint! Nice! Pelo menos aquelas caixas lá atrás a gente já... Já tá garantida. A não ser que acaba a força e eu perca tudo, né? Deixa eu tirar esse bicho daqui pra evitar morrer pra ele. A gente pula aqui. Quando tem esses totemzinhos aqui, essa parte da ponte aqui, fica mais fácil. Agora quando é só esse, fica mais difícil. Caras, é muito difícil. Olha o que a gente teria que passar pra poder tá passando na moralzinha, velho. É muito difícil, velho. Você tá louco. Eu prefiro bugar. Tá ligado? Eu prefiro bugar. Eu não me importo. Vambora. É que nem eu disse no episódio que a gente passou a ponte na primeira vez. O cara que criou o crash deve ter brigado com a esposa no dia. Só que o outro cara que ajudou ele, no dia ele fez as pazes. Por isso que ele fez o jogo ficar mais fácil. Aí ele fez esse bugzinho. Ok. Aqui no meio dá pra pular. Esse pulinho aqui é chato. Eu não gosto de fazer. Deixa eu botar um pouquinho. Ok. Calma. Calma. Consegui. Beleza. Ajeita aí, crash. Porque dá pra cair pra fora da ponte. Então isso é bem triste se acontecer. Então vambora. Ó, tem uma caixa ali. Uma caixa de vida. Ok. Bom. Checkpoint. Tamo tranquilo. Deixa eu vir aqui pra frente. Pra estourar a TNT. Beleza. Tem uma vida aqui em cima que eu tô ligado. Dá pra pegar? Dá pra pegar. Nice. Tamo bem. Olha, eu falei que tamo indo bem. É capaz que eu vou morrer daqui a pouco humilhantemente. Ou não, né? Porque eu falei que tamo indo bem. Olha isso, véi. Três tartarugas, véi. Uma atrás da outra. Aí é muita picaretagem, véi. Aí o jogo quer que a gente seja deus do parkour, tá ligado? Porque não tem como. Opa, fazer bônus. Nice. Tomara que tenha bastante vidas. Vamos lá, vamos lá, Crash. Vamos lá. Destrói aqui. Volta pra não morrer na explosão. Já acabou a nova dança do verão. Ok. Vamos lá. Será que dá pra fazer esse pulo aqui? Dá, dá, dá pra ver de boa. Hum, isso aqui vai ser tenso? Isso aqui vai ser muito tenso. Como que eu vou fazer isso? Acho que é assim. Não é assim. Não tem como. Não sei como fazer. Morremos. Mas, fazer bônus no cota-morte, né? Então, vamos entrar de novo. Como é que a gente vai fazer isso? Eu fiquei com a cabeça travada aqui. Eu não entendi o que a gente tem que fazer aqui. Não entendi mesmo. Como a gente vai pegar todas as caixas? Se não pegar, tudo bem. Mas eu quero pegar, já que essa faz a gente tá indo mais ou menos bem. Vamos embora. Vamos no Crash. O que a gente tem que fazer? Cara, o que a gente tem que fazer? Hum, eu acho que talvez eu tenha entendido. Eu acho que eu entendi, mais ou menos. Eu acho que talvez eu entendi. Eu tenho que ir por baixo e depois ir por cima. Tá. Vocês vão estar ouvindo a minha voz fina aqui, mas não tem problema. Mas, a gente que a gente tá com bastante vida. Não, muita, né? A gente tá com umas 30 vidas. Então, a gente tá conseguindo formar um pouco de vida. Já tô me sentindo melhor, já. Ah, velho. Eu sou burro, velho. Aperto o analógico. Oh, caramba. Dá rede pra fazer bônus aí, já exagero também. Caramba, velho. Dá rede pra fazer bônus, já exagero também. A gente não precisa esperar. A gente pode ir embora. Agora eu concentro. Não. Eu tô vindo por baixo. Não faço ideia. Eu não faço ideia do que a gente tem que fazer. Dani, se eu não vou pegar aquelas caixas. Eu prefiro pegar as vidas aqui. Ah, dane-se, 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 galera. Vai faltar essas caixas aí. Vai faltar 5 caixas. Não, 4 caixas. Eu acho que as únicas caixas que vão faltar da fase vai ser da fase bônus. Mas eu não me importo. Infelizmente. Eu não quero ficar aqui o dia inteiro. Ah, vai passar uma moto? Desculpa, porque tem que passar a moto na hora que eu vou gravar, né, velho? E é, não é uma moto, tipo... Ah, vou fazer um barulho aí natural. Não, o cara acelera no último. Tá ligado? Só pra passar raiva. Passar raiva. Olha isso aqui, velho. Olha como é ridículo esse jogo, velho. As 4 caixas que faltaram foram da fase bônus, realmente. Eu não vou ficar com raiva porque eu realmente imaginei que fossem elas. Tá, eu imaginei que fossem elas, mas passamos. Tá ótimo. Passamos aí. Cara, foi legal essa fase. Ela só foi legal porque a gente bugou. Porque se a gente não bugar, a gente estaria com umas 5 vidas uma hora dessa. A gente já tá no Game Over. Mas tudo bem. Enfim, vamos para a próxima fase. Espero que a próxima fase não seja difícil também. Que nem essa. Ela só é fácil. Ela só se tornou fácil porque a gente bugou. Enfim, como será que vai ser? Qual vai ser o mapa dessa fase? Eu acho que não é mais da indústria que a gente já passou pelo desenho do mapa. Pelas indústrias do Cortex. Vamos ver. Ai, não. São as piores fases do universo. Tava difícil. Eu acho que chegou o momento em que ficou difícil de vez. Eu vou ficar uns 5 minutos. Todas as vidas que eu não perdi durante aquela fase, eu vou perder agora. É um momento de muita tristeza. Não é a fase mais difícil do jogo. A fase mais difícil é tipo a DLC lá, né? Mas olha isso, cara. Olha isso, velho. É pulo perfeito. Vé, dá uma guspida aqui. É só a fase de pulo perfeito, velho. Nossa. Já estou muito chateado já que eu to entrei nessa fase. São as piores fases do jogo. Ai, caras. Já estou quase tacando o contorno na parede. Ah, tem um negócio aqui agora que eu vi. Ok. Pega uma vida. Ali quase foi. Prefiro morrer do que perder a vida. Ok. Pega o timing. Olha esse timing, cara. Olha esse timing. Como que eu vou acertar esse pulo? Qual que é o timing disso? Não tem como saber qual que é o timing disso. Ah, mano. Olha esse jogo, caralho. Eu estava tão contente até agora. Até vem essa bendita fase. Ah, cara. Vai cagar, velho. Pulo aqui. Pega umas cutinhas. Pega umas caixas. Ok. Ok. Aqui está de boa. Problema é o timing disso aqui. Eu não faço ideia. Eles não estão perto. Nossa, que ridículo. Nossa, olha isso aqui na frente, cara. Nossa, velho. Nossa, velho. Hoje eu vou ficar com dor de cabeça, velho. Dá um check point. Olha isso aqui, velho. Isso aqui. Não. Não. Eu vou ficar com dor de cabeça. Esse vídeo vai ter duas horas. Esse vídeo aqui vai ter duas horas de duração. Estou super chateado. Ah, não. Agora ferrou. Essas são as fases mais difíceis desse jogo. As fases do castelo, velho. Ai, cara. Ai, cara. Olha isso, velho. Que broken. Me dá um check point. Nossa. Tipo, tá bem. Eu estou com 34 vídeos. Eu vou ficar com uma 5 nessa fase. Meu Deus do céu. O bicho sobe ainda. Não basta? Não. Tá, será que eu tenho que pegar essa vida, cara? Ah, eu não vou tentar pegar essa vida nem cabenta, filho. Você tá louco que eu vou arriscar pegar essa vida? Aqui é... Prefiro morrer do que perder a vida. Nossa. Ah, ali nem se eu fosse louco. Não tem check point. Oh, que picaretagem. Isso aí é muita maldade. Tinha um negocinho ali em cima sacaninha pra te trolar, velho. Só vai ser jogo. Não, não tem um negocinho ali em cima. Não tem um negocinho ali em cima. Eu não preciso falar. Esse jogo é patético. Até agora todos os plus tá vindo certo. Mas ele resolve não funcionar mais. Todos até agora eles estavam indo certo. Mas ele resolve não funcionar mais. Não, me dá um checkpoint, pelo amor de Deus, velho, um checkpointzinho não custa nada, velho, não custa nada me dar um checkpoint, não custa nada esse jogo me dar um checkpoint, jogo cretino, velho No mesmo lugar Eu quase pulo na frente ainda Olha isso, velho Nossa, velho, dói a cabeça, velho Machu a cabeça Isso aqui não é do bem não, cara Isso aqui não é do bem não, cara Isso aqui não é do bem, cara Isso aqui não é do bem, cara Não faz Já tomou mais 10 vidas já Eu nem peguei o que machucante Tô muito, muito nervosa A fase é difícil Cara Que é o demônio Não dá checkpoint, tá ligado? Dá um checkpoint pra ficar contente, jogo Isso aqui é impossível, cara Dá um checkpoint, jogo maldito, cara Dá um checkpoint, cara Não custa dar um checkpoint, cara Um checkpoint A frente dá checkpoint, vai Checkpoint, checkpoint, nossa Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado A gente já perdeu 10 vidas só, só isso Vamos lá Agora a gameplay normal volta Boa, boa, boa Olha isso Isso aqui é muito broken, né Tem que saber o tempo certinho, velho Eu não tive paciência Ah, não tem como, eu tenho que estar lá em cima, né, jogo Eu tenho que estar lá em cima pra você poder ativar o negócio Já falei que esse jogo não é do bem? Isso eu quase errei o ponto Ok Ok Olha aí, olha Olha essa sacanagemzinha, cara Isso aqui, velho Isso aqui, nossa, nossa, minha cabeça vai explodir, velho Isso aqui é a mais pura maldade que existe no coração de alguém, cara Eu nem tô conseguindo comentar isso aqui direito, velho Isso aqui é muito difícil Nossa Isso aqui é masoquismo Isso aqui é masoquismo, cara Isso aqui é masoquismo Não dá Isso aqui é... Isso aqui é... O time... Me deixe o padrão na minha cabeça Nossa, nossa Me ajudou ali porque eu falei que não é nada O time aqui não existe Não dá mesmo Eu tô com quase 20 minutos de gameplay Eu só tenho um checkpoint dessa bosta dessa fase Só um Vou ficar com uma meia hora de gameplay Vai Mais rápido Eu vou falar o quê? Tem que ter um buraquinho mesmo pra te ferrar, né Tem que ter um buraquinho ali porque se não tiver buraquinho Boa 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 Tem que pegar o time junto com passarinho Tem que ter um buraquinho 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 Tem que ter atenção só numa coisa Tem que ter atenção em três coisas Isso aqui é filha da mãezinha Eu não vou passar dessa fase Eu acho que a série vai acabar aqui Eu acho que a série acaba por aqui E a gente se vê um outro dia, infelizmente, é um jogo tão legal, mas é um saco, essa fase, e eu também tenho essa fase, tem mais umas 25 fases lá, um crash, um calma, tá, agora se quebra, vai, vai, calma, calma, que é safe, não é recepulo, não é recepulo, calma, 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 nossa, calma, não é recepulo, nossa, nossa, dá um check point, jogo, seja cruel, me dá um check point, ai, check point ali em cima, nossa, quebra isso aqui, eu nem vou perder tempo lá em cima, ai, brigado, check point, nossa, isso aqui é, isso aqui é masoquismo, velho, olha isso, que absurdo, cara, Isso aqui não é do bem não, cara, isso aqui não é todo mundo pode jogar, não Olha isso, cara, cheio das picaretagenzinhas pra te matar, velho, que maldade isso aqui, velho Nossa Tudo bem, tudo bem, tudo bem, estamos aqui embaixo, hein? Tô vendo que tem um espinhozinho ali que eu tenho que estar vivendo dele, cara. Saca! E um pergou! Pergou sim. É que eu tô tiltado já. Já foram 15 lindas, mais ou menos. Já foram 15 lindas, eu vou ter que dar uns par de cortes, senão se eu ia ficar com uma hora de lindas. Um acerto o pulo, né, Crash? Mas você não quer acertar o pulo, aí esse jogo não me ajuda a te ajudar, não tem como te ajudar também, né? Tudo bem, a gente não morreu, mas acertar o pulo, eu poderia acertar o pulo, né? Agora ele passa por cima, até agora ele tá pingando a cara dele lá. Aí na hora que vai pra ele, ele passa por cima. Tá sabendo, não? Cara, ainda bem que eu tava numa parte, não tem como morrer, não tem como morrer, mas eu tô conseguindo me salvar. Hein? Cara, eu não consigo, cara. Mas eu tô tão estressado quanto essa fase, velho, eu não consigo mais jogar. Tô tocando pistola. Ih, 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 vamos, Crash. O telefone vai tocar. O telefone aqui em casa tá tocando, então se vocês ouvirem, caras, eu não posso parar, porque isso aqui já tá difícil demais, tá? Eu já tô nervoso já, vocês podem ver pela minha cara. Gente, agora tem inimigo, agora. Não basta, não basta. Pausei sem querer aqui. Eu vou pausar aqui porque o pessoal tá falando no telefone. Não vou arriscar, galera. Se vocês ouvirem alguém falando de fundo, peço perdão. Me dá um checkpoint. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Isso aqui é masoquismo. Ah, morri. Ah, eu tô vivo. Não sei como eu tô vivo. Ok. Calma. Calma. Me dá um checkpoint, jogo. Eu só te peço um checkpoint. Não é muita coisa, é só um checkpoint. E o negócio, ele não é padrão. Ele é meio zigue-zague. Checkpoint. Tem que ter um checkpoint. Eu não quero vida, eu quero checkpoint. Ah, olha isso, velho. Que pilantragem esse jogo, velho. Não vai dar tempo. Nossa, deu tempo. Nunca critiquei. Nunca critiquei. Nunca critiquei. Só me dá um checkpoint. Isso aqui não tem armadilha aqui não, né? Calma. Deixa esse tiozinho aí. Matei. Matei. Ui, 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 ui. Se eu morro pra ele, eu ia ficar muito chateado. Nossa, nossa. Vai. Checkpoint. Me dá, me dá. Obrigado, obrigado, checkpoint. Isso aqui tem que contar como checkpoint. Eu não sei se você... Acho que todo bônus conta como checkpoint, né? Nossa, por favor. Por favor. Poxa, eu vou morrer se eu pular aqui. Ah, calma. Dois mil anos depois. Não tem como, gente. Ó, eu vou tentar ficar na bordinha. Não tem como, velho. Consegui. Consegui. Ah, eu consegui. Consegui. Mano, isso aqui é ridículo, velho. É ridículo. É ridículo, velho, que esse jogo tem, velho. Isso é muito ridículo. Não tem como, cara. É impossível. Oh, eu tô com 50 minutos. 40 minutos de gameplay. 50 minutos. Não precisa exagerar. Cara, não tem como, velho. Não tem como, velho. É muito difícil. E o problema é que você ainda tem esse inferno dessa fase que não acabou, velho. Essa bosta dessa fase, eu já tô tiltado demais, velho. Nossa. Dane-se essa vida. Eu não vou perder meu tempo com ela, não. Só me dá um checkpoint, jogo. Você não me deu nem um checkpoint até agora, jogo. Depois do primeiro checkpoint. É que a fase bônus eu não considero como checkpoint que você me dá. Né, jogo. Né, jogo. Acabou. Ah, não disse. Eu acho que não acabou. É o fim da fase. Calma. É o fim da fase. 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 Aleluia. Aleluia. 40 minutos depois. Meu Deus. Que fase desgraçada. Caroco. 40 minutos. 41 minutos de gravação. 41 minutos. Que jogo maldito, cara. Nossa, vê esse jogo. Não, não, não. Não dá pra jogar esse jogo, velho. Esse jogo é muito mal, velho. Nossa. Minha cabeça tá explodindo, velho. Sério, deixa o like. Se inscreve, sério. Nossa. Foi desse masoquismo. Essa sessão de masoquismo aqui. Não. Deixa o like, por favor. Tchau. Meu Deus. Tchau. Tchau.